Dias de sol, só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol, só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho mundo pra te dar Uma canção que...